A festa junina nem chegou, mas já chegou a cobra, olha a cobra, é aí ó, Kong Snake Knotts, é uma cobra que tem nó dentro, você já conhece o ursinho Knotts, agora você tem a cobra com nó dentro, que é pra dar um reforço ainda maior, é uma cobra ideal, perfeita pra aquelas brincadeiras de cabo de guerra, onde você pode chacoalhar, jogar, o cachorro vem, vai trazer pra você, você vai apertar, ela tem apitos espalhados pelo seu corpo, tem nós que estimulam o cachorro a morder, então é um brinquedo pra você brincar adoidado, é uma ferramenta comportamental de luta, ou seja, só tem luta quando tem dois, não dá pra lutar sozinho, então não é um brinquedo pro cachorro brincar sozinho, acabou a brincadeira de luta, acabou a treta, acabou a brincadeira de jogar e trazer, você vai guardar pra próxima brincadeira, tá legal? Então, olha a cobra, olha a Snake Knotts da Kong, são fofas, mas ao mesmo tempo tem corda e nó por dentro, então são bastante robustas.